Estamos de volta com o Vale Urgente, nós aqui trabalhamos com o Factual. Nosso programa não é programado três dias antes, trabalhamos com o Factual. Então a nossa equipe é preparada, é treinada para fazer tudo de última hora. E é por isso que a gente está aqui hoje, né, trazendo essas informações aí. Ontem, nós mostramos aqui no programa a imagem do estuprador que está preso, lembra disso? Aliás, telespectadores, vocês pediram e vocês que acabam me ajudando aqui, né, a fazer o programa. Por isso que eu respeito vocês pra caramba. Várias mulheres me ligaram e falaram, deveria mostrar sim o rosto dele, Tony. E batata, como diz o popular. Mostrei ontem e apareceu mais uma vítima desse indivíduo. Vamos colocar aqui o investigador Cristiano Fernandes, que está neste caso, para trazer mais informações. Após o aparecimento da foto do marginal no seu programa, veio ao nosso conhecimento um caso com os mesmos modos operantes no interior de um shopping aqui da cidade, onde houve a retenção da vítima, mulher também, e a mesma foi levada e sacado o dinheiro de sua conta e abandonada da mesma forma no local ermo. E as investigações estão prosseguindo pra ver se a gente confirma realmente a autoria desse indivíduo no fato. Se confirmado, é mais um caso que ele irá responder. E se você, que viu essa fotografia, foi vítima desse cara aí, pode entrar em contato com a Delegacia de Investigações Gerais, viu? Entre em contato com a DIG, porque os investigadores vão levantar o boletim de ocorrência e aí o trabalho continua. Veja a importância desse programa e de vocês, telespectadores. Muito obrigado por estar sempre comigo e me ajudando. Vem pra cá. Bom, agora é hora da gente dar aqui uma notícia boa e eu entendo como a melhor notícia do dia. O COPE inova a cada dia que passa. O Centro Odontológico do Povo dá um show quando o assunto é saúde e economia. Então, no COPE, você encontra o que há de mais moderno na odontologia. E tudo isso por um preço, não é analista, tudo isso por um preço que está ao seu alcance. Eu conheço de perto e posso dizer em alta voz e bom som. Olha, fazer um tratamento com qualidade é no Centro Odontológico do Povo. E é exatamente por esse motivo que nós estamos falando todos os dias aqui no programa. O COPE tem profissionais altamente qualificados, equipado com sala de esterilização e é uma sala especial para garantir a segurança do seu tratamento e oferecer o que tem de mais moderno para garantir o sorriso de toda a sua família. Sem dor e com segurança. Tanto que no COPE não é preciso marcar a consulta. Não há necessidade de você marcar ou fazer qualquer tipo de agendamento. Vai direto. São vários consultórios para atender você. Atendimento é na hora. Tem especialistas em aparelhos, em implantes, próteses, estética e também restaurações. Então você tem que ir agora até o Centro Odontológico do Povo. Em São José dos Campos, fica na rua 15 de novembro, número 359, no centro da cidade. É bem pertinho da Praça Afonso Pena. É fácil, viu? É no coração de São José. Em Caraguatatuba, na Avenida Anchieta, número 57, esquina com o calçadão. COPE. Todo mundo vai voltar para casa sorrindo e com aquele sorriso contagiante, porque todo mundo trata aqui, ó, no COPE. Tom e Blade. Mais de 20. Uma ocorrência em andamento. Tem uma ocorrência em andamento agora. É da equipe de VECAR, é isso? Não, é da equipe de VECAR. A equipe de VECAR, onde o Tom é que comanda esta equipe. Esta ocorrência em andamento. Esses indivíduos, eles roubaram o mercadinho lá no bairro São Leopoldo, ou São Judas Tadeu, se não me falha a memória. Na sequência, roubaram dois carros. E hoje estavam levando esses carros para São Paulo. Foram abordados várias equipes da Polícia Civil, da DIG de São José dos Campos. Abordaram os dois carros, correria, bateram viatura. Mas os indivíduos estão presos nesse momento. Eu quero imagens exclusivas já, já, para você que acompanha o Vale Urgente. Porque antes, eu quero falar aqui de mais uma ação da Polícia Rodoviária Federal. Esses homens fizeram a prisão, nesta madrugada, de uma mulher de 39 anos. Ela transportava dois quilos de cocaína na bagagem. Dois homens também receberam, aliás, eles foram, né, receberam o dinheiro para levar droga e foram presos também. Bom, resumir essa história. O grupo estava em um ônibus da aviação São Geraldo, que vinha de São Paulo, com destino a Salvador. A apreensão e prisão foi feita em Pindamonhangaba. Está aí a Polícia Rodoviária Federal no seu trabalho fantástico, tirando mais esses indivíduos de circulação. Vem aqui. Prepara aí que eu quero imagens exclusivas. Está aí, está na ponta já da câmera para a gente mostrar. Já está na edição aí. Já, já eu quero essas imagens. Exclusiva. Perseguição na Dutra. Bateram a viatura. Já, já. Antes disso, nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já, já. Tchau. Tchau. Tchau.